Voltamos com o nosso Armarinho da Arte, se você ligou sua TV agora, esse é o nosso novo programa aqui na TV Novo Tempo, cheio de novidades, cheio de artesanato, cheio de coisas lindas e queremos que você participe através do Twitter, muita gente já está escrevendo, arroba Armarinho de Arte e você consegue. Não somente perguntar, senão também fazer seu comentário, se você está gostando, se você quer fazer alguma coisa ou quer mostrar sua arte, também pode aqui no nosso programa. Quero também mandar um abraço enorme para todos os que estão nos assistindo nesse momento. Tem gente que até brincou comigo ou com o pessoal agora, falando um pouquinho que parecia que o sabonete que fizemos agora há pouco era para comer, que vontade de comer, realmente às vezes dá uma vontade, mas tem cuidado com as crianças, gente. Vamos fazer muitas coisas legais que você vai ficar de água na boca. Quero mandar um abraço para Ana Maria Toledo, que estava também, Maria Toledo, desculpa, estava também através do Twitter, através das redes sociais, que está aprendendo a fazer sabonete, então vamos ir de a pouquinho ensinando para você. Eu tinha prometido que ia fazer uma lembrancinha, né? Então, quero que você me acompanhe aqui nesse outro nosso canto do Armarinho, onde eu tenho bastante papel, onde temos alguns botões e coisinhas legais para te mostrar. E eu quero já que você veja o que a gente preparou para esse nosso primeiro programa. Acho que eu vou mostrar aqui, isso. Aqui fica bem legal para você ver, tá? É um bloquinho muito simples de fazer, e como eu falei no início, vamos ir treinando, né? Desde as coisas mais simples até as mais complexas, o que você quiser ver aqui no Armarinho, a gente vai te mostrar. Já pega um papel, uma caneta, e vou falar para você o que vai precisar para esse nosso bloquinho de lembrancinha. Vamos ver. Os materiais necessários para o bloco de anotações com scrapbook é um bloquinho com espiral, furador a crop a dial, alicate, papel de scrap, estilete, uma tábua de corte, régua de metal, botões, fitas, cola e fita banana. Então, aos pouquinhos, a gente vai te apresentando algumas ferramentas e alguns materiais. Qual é aquele furador crop a dial, alguns que ainda não fazem muito artesanato, essa ferramenta, tá? Se você não tem essa ferramenta, ou que a gente está usando aqui no programa, gente, não é uma questão de fazer negócio, nem de te mandar comprar nada, tá? A gente pode arranjar, emprestá-lo, pode também adaptar algumas outras coisas que a gente tem em casa. Então, tranquilos, que sempre tem um jeito para poder fazer o que a gente está te ensinando, tá bom? Então, tá. Primeiro, o que eu fiz? Eu comprei na papelaria esses bloquinhos de anotações, que eles são muito baratinhos, às vezes você compra até de pacote fechado e sai bem mais barato. Então, se você quiser fazer lembrancinha, é até melhor, porque vai sair bem mais em conta para você e você já tem todo o material que precisa para usar em casa, tá? Eu falei para vocês trazerem um alicate, né, para fazer essa ferramenta e olha só, eu acabei esquecendo do alicate, mas como eu falei, não tem alicate, não tem problema, gente. A gente arranja aqui um jeito de tirar. Eu ainda tenho sabão na mão, mas a gente vai conseguir sim fazer esse trabalho. Olha só, já abri ele. Então, o que eu tenho que fazer? Ele vem com um ganchinho aqui, para que o espiral justamente não saia. Então, eu vou tentar abrir com a tesoura, tá certo? E aí, a gente tira ele. Isso. E aí, vamos começar a rodar o espiral, para que justamente possamos usar essa tampinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui para ser mais rápida ou não. Não tenho, era essa mesmo. Então, está tudo certo, a gente consegue. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho que tirar o espiralzinho dele, desse jeito, tá? Com o alicate, o que eu falei, é bem mais fácil. Você corta a pontinha, já tira, né? Então, com certeza que vai economizar tempo. Mas se não, com a pontinha de uma tesoura, você já consegue. Olha aqui. Aí, conseguimos. Então, eu pego a parte da frente, a contracapa. E eu coloco, assim, duas voltinhas do espiral, para que as folhinhas não se abram. Porque, às vezes, a gente, sem querer, mexe, né? E abre todas as folhas e esparramam. Então, vou deixar ele por ali reservado. Então, o que eu faço? Eu escolhi um papel de scrapbooking, tá? Que você compra também em diferentes lojas de artesanato. Até em um armarinho, hoje em dia, é uma técnica que virou tão popular, que a gente até consegue achar em alguns armarinhos, algumas folhinhas soltas por ali. Então, eu vou pegar minha capinha aqui. pego uma lapiceira, tá? E vou marcar para saber onde que eu tenho que cortar. O bom é que quando você tem uma tábua dessas de corte, a gente consegue ter mais certinhos os tamanhos, né? Não precisa estar medindo tanto. E até proteger a nossa mesa, né? Realmente precisa de uma. Com uma pequena que vocês tenham para trabalhar em casa, já está bom. Então, eu vou cortar agora com estilete. Tá? Vou medir aqui o caderninho, a capa, né? E vou deixar mais dois centímetros. Então, eu já começo aí. E já tenho aí. Porque essa voltinha, eu vou virar para colar ele certinho. Gente, estão me dizendo que o Marcelo está nos assistindo e também faz artesanato, várias técnicas, tá? Homem hoje em dia também faz muitas coisas legais, né? Então, Julinho? Julie, Julie. A Julie está dizendo que o meu sotaque é legal. Que bom, Julie, que pelo menos dá para entender, né? Muito obrigada, um beijo enorme para você. Gente, o que precisamos agora? Eu vou fazer uma coisa que talvez meu diretor puxe minha orelha. Vou passar para cá, rapidinho. Só para pegar uma dessas bandejinhas e volto rapidinho. Isso que é bom, que a gente tem tudo aqui, né? Para poder trabalhar. Porque eu preciso de colocar cola aqui para poder encapar meu bloquinho. E eu tinha por aqui uma colinha para scrap. Se vocês têm aquela cola... Eu vou fazer isso para não levantar de novo, viu? Porque se não, meu diretor vai ficar bravo comigo. Porque eu ando passeando já com pouco tempo ainda. Mas... A gente vai molhar o rolinho. E uma coisa que eu acho que nem anotei na lista de materiais, mas eu quero passar para vocês. Se vocês têm um retalhinho de TNT em casa, usem, porque assim a gente não enche de cola a nossa tábua de trabalho, nem a mesa, tá? Então, a gente faz assim. Vai pegar a capinha dele. Vai passar a colinha. Olha aqui. E vou encapar ela. E o TNT até vai me auxiliar, porque às vezes a gente pode ter o dedo cheio de cola, ou chega a manchar, né? Então, a gente cola ele certinho, deixa embaixo de alguma superfície, ou até da própria tampa, vou deixar nesse cantinho, e já vou passar no segundo passo. Gente, então, uma vez que a gente colocou, colou nossa tampinha, né? Vou colar aqui embaixo também, e vou virar, tá? Só para vocês verem rapidinho em casa. Eu vou virar desse jeito, tá certo? E uma vez que ele está coladinho, aí sim, eu mando lá para baixo da nossa prancheta. E aí, eu vou deixar ele já, uma vez seco, vou pegar a ferramenta, que eu falei para vocês, para furar. E vou fazer, tá? Vou encaixar ele, não sei se dá para ver, eu acho que aqui, né? Se eu mostro aqui. Você está vendo que do lado avesso, eu consigo ver os furinhos do caderno, né? Então, eu vou encaixar ela desse jeito aqui, e vou furar. Eu não estou enxergando, então, ok. Aí, eu consigo furar todo ele, porque por aqui, novamente, eu vou passar, tá? O espiral que eu tinha tirado. Esse mesmo vai servir para juntar meu caderninho novamente, tá bom? O que tem ela que às vezes fica um pouquinho, um papelzinho aí, não me deixa enxergar direito. Mas uma vez que a gente tem, então, ela furadinha, furadinha aqui, vamos começar a fazer os detalhes. Eu coloquei o nome, inventei, né? Laura, achei bonito, achei breve. Então, vocês, numa folha de uma gramatura, mais ou menos de 180 gramas, vocês imprimem até na impressora de casa, tá, gente? Vocês escrevem numa... no computador, tá? O nome da criança, nesse caso. E vocês mandam imprimir. Fazendo virada aqui. Não dá certo. Gente, também temos o Facebook, não posso esquecer, o Facebook, como no Brasil se fala, né? Então, para mim, é estranho falar Facebook, mas vou falar, para vocês me entenderem melhor. Então, tem muita gente que está curtindo a nossa página, eu já quero convidar você para entrar lá e também sempre ficar sabendo antes do que ninguém, hein? Os amigos do Face podem entrar, então, no Armarinho de Arte? Da Arte. Armarinho da Arte. Aí já postamos coisinhas legais para você ver, hein? Olha só. Gente, eu cortei, então, do tamanho da minha régua, tá bom? Ela tem seis de largura, de acordo com o meu bloquinho, e a largurinha da própria régua, tá bom? Porque eu vou colocar aqui um fundo para o nome. Então, como eu falei, eu inventei ali o nome Laura, achei bonito. E vamos cortar. Então, ela tem dois centímetros por cinco. E vou pegar a fita banana. O que é a fita banana? É aquela fita, hoje em dia, no scrap, se usa muito. mas você consegue também em algumas papelarias, hoje também, você é muito mais acessível. No início, quando... É a fita dupla face, não só que ela é como uma fita de espuma. O que é? Por quê? Porque a gente quer dar volume para esse fundinho que eu vou colocar aqui. Os papéis de scrap, muitas vezes, vem com duas estampas, né? De um jeito aqui, de outro aqui. Então, eu vou usar o mesmo papel, só que virei a folha, tá bom? Ai, já temos um minuto, o tempo passa voando, realmente. E aqui, eu vou colar, e eu escolhi um botãozinho. Os botões que estão aqui, eu vou mostrar já ele terminadinho, gente, o finalizado, é um botão que é um ursinho. Vocês têm mamadeiras, vocês têm carrinho de neném, e tem um monte de coisinha linda que você compra no armarinho, em alguma lojinha que venda coisas de artesanato e conseguem já colar aqui, colocar umas fitinhas de um jeito muito fácil e fazer uma ótima lembrancinha. A gente acabou nosso tempo, realmente foi muito bom estar com vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente aqui, aproveitando nossos talentos. Te convido para que venha, então, nosso armarinho da arte. Até mais! Legenda Adriana Zanotto